Ainda nesse assunto de grande reset mundial que a gente tem falado por esses dias bastante A gente sabe que a CBDC é um grande integrante desse novo governo mundial que está por vir E agora a CBDC chinesa, que é a mais avançada, completa mais uma etapa Olha isso daqui Jinan, a capital da província de Shandong, no leste da China Começou a incentivar a adoção da moeda digital do Banco Central do país Ao introduzir o pagamento de passagens com Yuan Digital em todas as suas rotas de ônibus Em sua fase piloto, a cidade testou a introdução de pagamentos com CBDC em duas linhas de ônibus E após o período inicial de testes, a cidade anunciou que implementou um novo meio de pagamento em todas as suas redes de ônibus Então é necessário que haja uma única moeda mundial para que haja um controle populacional Pelo menos uma moeda principal Atualmente a principal moeda é o dólar Mas embora exista a versão digitalizada do dólar Ele não é uma moeda nativa digital Em breve vai existir, só que os Estados Unidos está em grande queda nesse momento em relação à utilidade Em relação ao uso, em relação à adesão no mundo, no contexto geral E a China está crescendo A Europa também, a União Europeia também está começando a crescer E ter uma moeda digital é um ponto que vai favorecer a China demais em relação ao resto do mundo Porque é uma nova tecnologia Porque é algo que até então praticamente nenhum país de grande relevância tem hoje em dia E daí com isso, você não vai conseguir ter um controle populacional se você simplesmente tem uma moeda que ainda é em espécie É a versão física que tem aí a sua digitalização através dos sistemas bancários Então uma moeda que já nasce digital é algo necessário para esse novo controle Para essa nova ordem que está emergindo aí perante ao caos que está sendo instaurado Então a CBDC chinesa gradativamente ela vai ganhando espaço, vai entrando em uso E logo logo eu penso que a gente vai poder comprar a CBDC chinesa de qualquer parte do mundo Através de algum simples aplicativo em parcerias com programas terceirizados Como por exemplo hoje a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo Ela pode muito bem listar a CBDC chinesa na sua plataforma E quem quiser vai lá e compra, utiliza, usa como reserva de valor Não que eu estou falando que esse é o certo a fazer ou que eu quero isso Mas eu vejo que essa é uma tendência e uma tendência que muito provavelmente não vai retroceder E até então, hoje o governo de cada país já tem como ver o saldo que você tem na conta Bloquear seu dinheiro e até tirar o dinheiro da sua conta Com criptomoedas isso não é possível Mas ainda existe a alternativa da moeda física E existem algumas barreiras jurídicas para o governo fazer isso com você Agora já com a moeda digital que não só é oriunda do governo Mas 100% controlada pelo governo A hora que ele quiser ele pode simplesmente bloquear o seu dinheiro Tirar da sua conta E fazer qualquer tipo de movimentação sem você autorizar Você pode pegar por exemplo o Pix aqui no Brasil A maior parte das pessoas não sabem disso Mas ao utilizar o Pix, você aceitando os termos de uso O governo ele se reserva no direito de realizar qualquer tipo de bloqueio Ou intervenção no seu saldo, no seu dinheiro Sem a sua prévia autorização e sem o seu prévio aviso E sem apresentação de motivos plausíveis Então em períodos passados nós tínhamos a máxima Todo mundo é inocente até que se prove o contrário Mas agora vai funcionar assim Todo mundo é inocente a menos que o governo não ache que você é inocente Daí ele vai poder bloquear o seu dinheiro Para depois ver a sua possível inocência ou não E quem sabe você vai ter que provar Que você é inocente ao invés dele Te acusar de alguma coisa Ao invés de o governo ou alguém Querer provar que você tem culpa Em relação a alguma coisa Então CBDC, gente, infelizmente é o futuro É algo a nível mundial E a única alternativa que a gente tem diante disso tudo É de fato prosperar É de fato estar o máximo possível Acima dentro desse novo sistema Eu não vou falar que você tem que estar fora do sistema Seria o ideal, obviamente Mas eu entendo as limitações de cada um Eu entendo as possibilidades de cada um E eu entendo que nem todo mundo está disposto A pagar o verdadeiro preço Para crescer, para ir para frente E para ficar acima dessas possibilidades Que o governo quer nos empurrar E quando eu digo o governo Esse novo governo mundial que está por vir Então é isso, pessoal Muito obrigado e até mais